Olá! Você já ouviu falar sobre alimentos termogênicos e a capacidade que esses alimentos teriam de acelerar o nosso metabolismo e auxiliar no processo de emagrecimento? Vem conversar comigo hoje sobre esse assunto e saber se isso é verdade. Sim, existem alimentos que realmente promovem uma ação termogênica, que é uma ação de acelerar um pouquinho o nosso metabolismo. O que acontece? Toda vez em que a gente ingere qualquer tipo de alimento, o nosso corpo tem uma certa, gasta uma certa demanda energética para conseguir digerir esse alimento e para conseguir quebrar e absorver esse alimento. E esses alimentos que têm uma ação termogênica, eles vão ter um, vão promover um gasto um pouquinho maior do que os outros alimentos. São alimentos que vão fazer a gente ou ter um pouquinho a mais de suor, ou acelerar um pouquinho o batimento cardíaco, ou promover um pouquinho mais uma diurese. Então são alimentos em que vão promover um certo auxílio no nosso metabolismo no momento em que eles estão sendo consumidos. Dentre os alimentos com essa ação termogênica, a gente tem alguns, como por exemplo, a cafeína, do próprio café e também do chá verde, do chá preto, do chá mate. Temos também gengibre, canela, a pimenta vermelha, a casca da laranja, o abacaxi. Então são alimentos em que vão ter essa ação de promover um pouquinho a mais de gasto calórico no momento do seu consumo. E eu fiz questão de falar várias vezes que é um pouquinho e no momento do consumo, porque eu já vi muitas pessoas associando alimentos termogênicos com a salvação da pátria. Não muda nada na alimentação, mas coloquei gengibre, canela, chá verde e agora pronto. Vou conseguir emagrecer. E na verdade os alimentos termogênicos, eles são um plus, eles são um extra para auxiliar alguém que já está com uma dieta, que favorece o emagrecimento e que já está praticando atividade física. Eles não fazem nenhum milagre sozinhos. Para emagrecer, realmente, é aquilo que a gente conversa sempre. É déficit calórico, com alimentação saudável, equilibrada, é prática de atividade física. E aí sim, um alimento termogênico pode dar um auxílio nesse contexto de alimentação saudável e que promova o emagrecimento. Combinado? Ana, e por ser natural, se eu vou usar gengibre, chá verde, né, esse tipo de alimento, então quer dizer que não faz mal? Não, não quer dizer. Cuidado principalmente para quem é hipertenso, né, para quem tem pressão alta, porque essa ação de acelerar um pouquinho, de poder promover um ataque cardíaco, por exemplo, para quem já tem uma pressão alta, pode acabar tendo uma alteração maior, um descontrole maior dessa pressão arterial. Então, muito cuidado com gengibre, com canela, com chá verde, preto, mate, com todos esses alimentos, porque eles podem alterar a pressão. E principalmente os que têm cafeína, eles podem alterar sono, se a gente utiliza à noite, né, podem causar insônia. E sono é um dos principais fatores para que a gente consiga emagrecer também. Já gravei vídeo sobre sono faz um tempo. Dormir bem é fundamental, então nem pensar em usar um termogênico e atrapalhar teu sono. Ana, e os termogênicos prontos? Eles têm a mesma ação? É a mesma coisa? Não. Via de regra, os termogênicos industrializados, ao invés de eles utilizarem o alimento como um todo, então, por exemplo, ao invés de eles utilizarem o gengibre, eles vão pegar o princípio ativo lá, realmente o ponto principal do gengibre que vai ter essa ação termogênica. Então, por exemplo, eles vão pegar lá o gingerol e vão colocar lá misturado, por exemplo, com cafeína e com, por exemplo, a capsaicina lá da pimenta. Vão realmente concentrar os princípios ativos. Então, a ação costuma ser mais forte e também mais arriscada para a saúde. Principalmente o excesso de cafeína pode ser bem perigoso. De causar ataque cardíaco, tremedeira, alteração do raciocínio, de elevar demais pressão arterial. Então, muito cuidado com termogênicos. Se, por acaso, você está sentindo que, poxa, eu preciso de alguma coisa para melhorar na atividade física, que eu estou sem disposição, eu não estou rendendo nada, não vai ser apostando no termogênico nessa hora do exercício que você vai realmente conseguir bons resultados. Tem que investigar o porquê você está indisposto. Podem ser várias situações, né? Pode ser deficiência de vitaminas, né? Uma anemia, uma falta de vitamina B12. Pode ser uma alimentação que não está te suprindo, que não está te oferecendo nutrientes satisfatórios. Pode ser falta de sono. Então, não queira utilizar lá a soluçãozinha pronta, porque o resultado não vai ser bom para a tua saúde. Foca em identificar qual é a causa. O que está te fazendo não ter bons resultados, o que está te fazendo não ter boa disposição para a atividade física e ataca diretamente a causa. Agora, se você quer uma ação termogênica mesmo, se você está sentindo que, poxa, eu faço dieta, o meu resultado é devagar, eu sinto que o meu metabolismo é lento, qual que é o melhor termogênico que existe? Eu vou te contar agora. Exercício. É o melhor termogênico que existe. Com a atividade física, você vai ter gasto calórico na hora do exercício. Então, vai ter aquele consumo bom no momento. O teu metabolismo vai ficar acelerado por mais algumas horas depois, cerca de duas horas, dependendo da atividade física que você fez, da intensidade desse exercício. E à medida em que você vai causando estímulo de ganho de massa muscular, redução de gordura corporal, você vai ter um metabolismo mais rápido, mais acelerado sempre. Então, você vai ser uma pessoa que, mesmo sentada, mesmo dormindo, vai ter um consumo energético superior àquela pessoa que tem menos músculo e que tem mais gordura corporal. Então, quer acelerar metabolismo de verdade? Exercício já! Combinado? Espero que você tenha curtido essas dicas de hoje. Como sempre, não existem milagres. Procura um profissional para te indicar uma alimentação, para te indicar um exercício e para, talvez, utilizar um fitoterápico, algum alimento com ação termogênica, ou na forma de alimento, ou na forma de chá, ou na forma de extrato, na forma de um fitoterápico manipulado e em doses seguras para você. Não saia utilizando suplementos por conta própria, cafeína, gengibre, chá verde, etc., por conta própria. Procura indicação, procura orientação, que aí sim, os resultados vão ser melhores e apenas com ganho, sem prejuízo para a tua saúde. Combinado? Beijo grande e até o próximo vídeo!